Amiga Flica Estrelando o Tim Evans Anitta Luiz Johnny Wasbrook E Flica História de hoje Desperdeza de Flica Versão brasileira Perifilmes, Rio de Janeiro O que você está fazendo na cidade? Vim para ver espetáculo de remédios? Não, não, eu não sei nada sobre remédios, eu vim ao banco fazer um empréstimo Fazer um empréstimo? No banco? É, claro, você só precisa provar que é tão rico que não precisa de dinheiro Aí então eles emprestam o que você quiser E eles emprestaram? Não, eu não tenho garantia suficiente E o que é garantia? É, como se você me pedisse um dólar emprestado Eu digo, está bem, mas vai ter que me deixar o seu chapéu comigo Agora, se você não me devolver o dinheiro, eu fico com o seu chapéu Isso é que é garantia Um, dois, dois Obrigado, meu bem Papai, você conseguiu, você ganhou Eu não sabia que você lutava tão bem Eu vou ser franco com você, filho, eu também não sabia Você perdeu a luta de propósito, seu idiota trapaceiro Pode reclamar, farsante Faz bem seu gênero Me chamou de farsante? Chamei Lembra-se do que me disse Olho por olho O mais esperto sempre vence Mas hoje você é o trouxa, Roxy Como se sente? Adeus, trouxa Bem, Ken A Flicka é toda a sua outra vez, né? É, sim E eu juro que nunca mais vou me arriscar a perder a Flicka Nunca Isso é bom Ah, eu vou andando Mas queria me despedir de você e da Flicka Adeus, Hércules Você foi 100% Espero que meu pai não tenha machucado você Não, não demais Seu pai é um grande sujeito, hein? Orgulhe-se sempre dele Claro que sim Até logo, garoto Até logo, Hércules Hércules Senhora Ken sempre falou muito bem de você E quero que saiba que eu concordo plenamente com ele Obrigado, senhora McClary Deve ter ficado surpreso com a luta de hoje, não é? Claro, eu tentei da melhor maneira Eu percebi como estava cansado Sem forças para reagir Não sei do que está falando Vamos chamar de intuição feminina O que significa? Significa que nós dois temos um segredo que ninguém mais precisa saber Ah, claro Sim, um segredinho Essa foi boa Ah, eu estava me despedindo do Hércules Bom, vamos para casa, querida Claro, campeão Ah, eu estava me despedindo do Hércules